. 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 É, eu acho que vai liberar o código principal. Carimando essa técnica. É só você rampar, brother. Ah mano, que é isso? Não tem como. Não tem condições! Não tem condições! Não tem condições! Que é isso cara?!